Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua agradável companhia. Eu quero nesse dia dizer que Deus está preparando tudo para que você possa sim realizar os seus sonhos, os seus planos, para que você possa sim desfrutar de algo bom nessa vida. Porque o nosso Deus é amor, o nosso Deus é bondade e é misericórdia. Mesmo quando nós às vezes somos rebeldes, às vezes viramos as costas para Ele, Ele encontra uma maneira de criar caminhos para que nós novamente voltemos para a sua casa, voltemos para a sua presença. Porque esse é o desejo de um pai de amor, que o seu filho não se perca, mas que ele sempre volte, que ele sempre encontre caminhos para estar na casa do pai. E esse Deus é um Deus que quer o bem de cada um dos seus filhos. O problema é que muitas vezes nós estamos tão distraídos que nós não conseguimos perceber o chamado de Deus. Mas tenha certeza, Deus está trabalhando para todos aqueles que nele esperam. Eu quero convidar você que acompanha o nosso canal, para você não deixar de compartilhar os vídeos. Compartilhe, isso é muito importante. Talvez pode parecer um gesto simples, mas ele ajuda a espalhar a palavra. Você acaba sendo uma missionária, um missionário da palavra de hoje, tá bom? A palavra de Deus vai falar com pessoas por meio da sua dedicação em compartilhar. E eu já te agradeço e quero dizer que eu tenho orado pela vida dos nossos missionários e missionárias. Aperta o like aí já, deixe o seu comentário. Se você quiser se tornar membro do nosso canal, saiba que com uma pequena ajuda você pode ter muitas vantagens e mais do que isso vai estar me ajudando muito. E se você quer comprar bíblias ou livros, compre pelo link que eu deixo aqui na descrição, o link das livrarias Família Cristã, você vai receber aí na sua casa e vai receber rápido. E lembre-se, cada vez que você adquire produtos dessa livraria, você está investindo no reino de Deus. É uma livraria que não é só uma empresa, mas é um ministério que incentiva a pregação da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, Segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Aqui nós temos algo que nos ensina a enxergar o ministério de discipulado com os olhos que precisamos ter, com a ótica na qual Jesus nos ensinou a olhar. E por que eu estou dizendo isso? Porque há muitas pessoas enganadas, há muitas pessoas iludidas com relação à caminhada cristã. E sabe de onde vem essa ilusão? Lamentavelmente, repito, lamentavelmente, essa ilusão vem dos próprios religiosos que com a intenção de lotar as suas igrejas apresentam um evangelho muito, mas muito açucarado, muito fácil de ser vivido. Que evangelho é esse? É um evangelho que fala de conforto, de mudança de vida sempre para melhor, com muitos prazeres. Sabe aquela história assim? Às vezes a pessoa está vivendo uma vida completamente arrebentada. Crise financeira, crise de relacionamento, crise pessoal, crise existencial. E aí alguém diz assim, olha, basta você vir para Jesus que todas essas crises vão acabar e você vai viver uma vida maravilhosa e você não vai ter mais dor e sofrimento. Esse é um evangelho açucarado. Esse não é o evangelho da Bíblia. Sabe por quê? O evangelho da Bíblia, ele exige renúncia. Ele às vezes nos leva para lugares desconfortáveis. Ele nos coloca em situações difíceis. Por quê? Porque quando eu vivo uma vida sem o evangelho, se alguém de repente me insulta, me ofende, me agride, eu simplesmente vou revidar a essa ofensa, essa agressão, sem nenhuma preocupação com o que vão pensar. Então é mais ou menos assim. Fulano dá um tapa no meu rosto, eu dou dois nele. Agora, quando se vive uma vida de evangelho, uma vida no evangelho, Jesus diz, se alguém lhe bater num lado da face, dê a outra face. Se alguém insistir para você caminhar com ele uma milha, caminha com ele duas. Se alguém te tirar a capa, toma também e deixa levar a túnica. Ou seja, a vida do evangelho, a vida no evangelho, ela nos leva às vezes a situações, posições desconfortáveis, porque aí não é nós mais que mandamos na nossa vida. A gente não usa mais aquela frase, eu sou dono do meu nariz. Não. A gente passa a viver debaixo da submissão do nosso mestre, Senhor e Salvador Jesus. Eu já não posso mais viver uma vida segundo as minhas vontades. Eu primeiro preciso saber o que é que a palavra de Deus me diz para fazer nessa situação. Então, no evangelho, nós somos colocados em posições às vezes desconfortáveis. No evangelho, nós não temos o conforto que muitas pessoas têm, às vezes, de viver uma vida regalada, prazerosa, porque, às vezes, nós vamos passar por privações. E o nosso Deus vai permitir isso para que nós sejamos tratados e para que a gente seja despido de todo orgulho, de toda arrogância, de toda altivez. E para que isso aconteça, nós precisamos, às vezes, passar por crises, por dificuldades. No evangelho, segundo a Bíblia, nós passamos por dor e sofrimento. Nós vamos ver discípulos de Jesus passando por essas situações. E ao falar isso, eu creio que já tem um monte de gente desanimada pensando, Ney, mas, ah, Ney, desse jeito eu não quero saber de evangelho, não. Desse jeito, eu acho que eu vou procurar um outro meio de vida. Eu vou voltar, é pra casa do meu pai. E é nesse momento que Jesus vem dizer pra você, deixa os mortos que sepultem os seus mortos. O que significa dizer isso? O que significa isso? Quando aquele rapaz disse, deixa eu primeiro cuidar do meu pai, deixa eu viver mais um pouco a minha vida, deixa eu ficar um pouco mais na casa do papai, desfrutando dessa tranquilidade, porque eu acho que eu não estou pronto pra viver essa vida de evangelho, de renúncia, de privações, de dificuldade. aí Jesus diz pra ele, vem logo, filho. Sabe por quê? Essa vida é como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Talvez você fique adiando, adiando a sua decisão por mim e a vida vem e te coloca numa situação na qual você não tem mais como decidir. você pode amanhã ou depois deixar essa existência e deixá-la sem mim. É certeza de perdição eterna. Hoje é o dia de você abraçar a Cristo. Hoje é o dia de você voltar para a casa do pai. Hoje é o dia de você assumir uma postura de seguidor, seguidora de Cristo. Porque a vida no evangelho pode sim ser uma vida desconfortável, mas é a única vida que nos conduz à vida eterna. É a única vida pela qual vale a pena viver. É a única vida onde nós vamos ter a certeza da salvação. Não há nenhum outro caminho a não ser o caminho de Jesus. Foi ele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha, tenha certeza, Deus estará com você, seja nas lutas, nas dores, nas dificuldades. E você estando com Deus, você estará bem. Agora você pode até ter uma vida completamente confortável, feliz, prazerosa, longe do evangelho. Só que essa vida termina. E ela pode terminar na próxima curva do caminho. E terminando essa vida terrena, se você estiver sem Jesus, você vai para a perdição eterna. Então, seguir Cristo não é fácil, mas vale a pena. Porque essa vida com Cristo é a vida que nos conduz à salvação e à eternidade com Deus. Por isso eu te convido, decida-se por Jesus. Hoje, não espere a vida lhe oferecer outra oportunidade, porque talvez ela não exista mais. Vamos orar? Querido Deus, Pai de bondade, de graça e de misericórdia, eu te peço que o Senhor agora ajude esse meu irmão, essa minha irmã, a tomar a decisão de seguir Jesus, mesmo com dificuldades, com privações, com situações desconfortáveis, mas que ela saiba que estando com Cristo, ela está salva, ela tem a eternidade no céu ao lado de Deus. Mas se ela não decidir-se pelo Evangelho, pela vida de seguir a Cristo, ela pode simplesmente jogar fora a última oportunidade que ela está tendo nessa vida. Meu Deus, eu sei que o Senhor não quer isso, porque a Tua palavra diz que o Seu desejo é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então ajuda essa pessoa a se decidir por Ti. Ajuda essa pessoa a caminhar contigo. Ajuda a suportar as dores, as privações, as adversidades, mas permanecer firme e assim ser conduzida à vida eterna em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê ocasião de estar sempre perto dEle. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, eu vou indicar esse vídeo para você assistir aqui. Não esqueça de compartilhar essa palavra, porque essa palavra pode tocar o coração de pessoas que talvez possam hoje mesmo se decidir por Jesus. Que você seja o canal, o instrumento de Deus a ser usado para isso.